Boa noite Humberto Louser, repórter Ricardo Luiz, queria saber por que você abriu mão de um homem de área para atuar com três volantes numa situação que o time do esporte ainda não tinha atuado. Boa noite, o Thiago já no ano passado em outras oportunidades já jogou ali como esse falso 9, a gente tinha a questão do Mikael que ficou um período sem treinar, um atleta que não ia aguentar também de início e no jogo passado quando nós optamos pelo Trelles a gente não encaixou o nosso jogo, então era uma ideia de uma outra formatação, treinamos assim na semana, a semana fluiu muito bem, então nós acreditávamos que na tarde de hoje com essa formatação de início nós teríamos um equilíbrio de meio campo, um equilíbrio de equipe na fase defensiva e também uma fase melhor de construção ofensiva com agressividade maior, com essas flutuações, então por isso nós optamos pela entrada do Thiago Neves e não com um atleta da origem. O repórter Tassi Michel, queria saber se o senhor acredita que essa derrota pode influenciar de forma negativa a equipe para o início do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Tassi, toda perda de título é ruim, no tempo normal nós não perdemos o jogo, mas na somatória geral a gente acaba perdendo o título, então isso é ruim, mas isso tem que servir de crescimento, assim como nas vitórias nós falávamos que não estaria tudo bem, que nós precisávamos evoluir, crescer, melhorar em vários aspectos e na derrota também, na diversidade nós não podemos achar a terra arrasada, é interpretar o mais rápido, identificar aquilo que nós precisamos evoluir, já passamos isso para os atletas, eles são sabedores daquilo que nós precisamos evoluir como equipe para que a gente possa, ao longo da temporada da competição do Brasileiro que iniciará no próximo domingo contra o Inter, que a gente possa atender os objetivos do clube com boas performances dentro dessa competição. Pergunta do repórter Geraldo Rodrigues, a minha pergunta é sobre não levar o Meia Gustavo para a lista de relacionados, onde ele seria uma opção a mais para a partida? Com a nossa estrutura de início, como o Thiago Lopes ficou na suplência, então é um atleta que tem a mesma característica, então nós optamos por ele, levar dois atacantes de referência para uma possível emergência, como acabou acontecendo, e outros atletas para ter uma iniciação, dependendo como o jogo ia acontecer, então por isso nós optamos pelo atleta do Thiago Lopes em virtude, em relação ao Gustavo. O Gustavo é um atleta que tem trabalhado, terá suas oportunidades, tenho certeza que vai crescer junto com a equipe. Repórter Iago Mendes, gostaria que o senhor pontuasse, onde acha que o esporte perdeu esse título? Olha, na somatória, a gente tem que ser realista na somatória dos dois jogos, é devido ao entrosamento da equipe adversária, se você somar tudo, eles foram superior. Ao meu ver, no jogo de hoje, a gente gerou uma dificuldade maior para o adversário, é claro que nós precisamos corrigir, e ter uma competição longa pela frente, contra grandes equipes, mas nós vamos continuar trabalhando, evoluindo, para que a gente possa, como eu falei anteriormente, conseguir nossos objetivos dentro da temporada. O Hélio Taraújo, na sua avaliação, por que você acha que o time do esporte foi inferior ao Náutico nos dois jogos? Olha, o Náutico leva vantagem na questão do entrosamento, é uma equipe que já tem com o seu treinador, o Hélio chegou na temporada passada, e isso ajuda bastante, é a mesma equipe que terminou a Série B, com alguns reforços, a gente sabe que o futebol, quanto mais entrosamento, essa mecânica de jogo, ela flui mais naturalmente, nós estamos em busca disso, é o início de um trabalho, atletas retornando de lesão, atletas chegando, então nós temos que, o quanto antes, encorpar e já encaixar esse sincronismo, esse entrosamento, mas isso vem com jogos, com tempo, nós temos identificado aquilo que a gente precisa melhorar, vamos continuar trabalhando, melhorando, que essa é a única solução. Tenho certeza que iremos dar uma resposta melhor, é claro que a gente demanda um pouco de tempo, para que a gente consiga encaixar e que, consequentemente, a gente consiga esse entrosamento, mas eu acredito muito nesses atletas, vamos trabalhar bastante, como eu falei, corrigir, mesmo nas vitórias, a gente sempre falou em evolução e correção, e agora nós temos uma semana para trabalhar, vamos trabalhar forte, e condicionando esses atletas, o próprio Micael também, que ficou um período sem atuar, outros atletas também que estão retornando de lesão, para que a gente consiga ter uma equipe cada vez mais equilibrada nesse aspecto físico também, para que assim eles consigam potencializar suas capacidades. Então, em busca disso que iremos, eu tenho certeza que iremos dar uma resposta muito boa nessa competição que virá.